Paulo, e agora, para quem é apaixonado pelo Audi, precisa conhecer a Audi Storana, a loja aqui de Seminovos no bairro de Pinheiros. Em cada modelo, a 3, a 4, você tem muita, muita oferta. São 50 Audi em estoque Seminovos, é o maior estoque Audi Seminovo do Brasil. A 3, a 4, a 6, a 8, a Avanti, você vê, a Avanti eu tenho 2001 Seminova, a 3 eu tenho 99 sem uso, você vê o que tem de estoque, hein? Aqui você não precisa esperar o cliente entregar, para até arrumar o carro, vou até arrumar o carro em algum lugar, não. Você vem para cá, que aqui você vai encontrar uma grande variedade de Audi, hein? Bom, inclusive, continua com aquelas unidades, eu acho que uma ou duas unidades, que você ganhou aquela concorrência com a própria, não é, viu? Não, nós ganhamos 14 Audi A3 Seminovos, dos quais só tenho mais 4 unidades agora, tá? O que é isso? O carro 99, 0 km? Sem uso, tá? 0 km. Bom, toda a linha Audi, para você que sonha em ter, aqui, Seminovos, você encontra, naturalmente, com preço super acessível. Pode vir, vem negociar, além disso, multimarcas, empotadas. Quer dizer, eu tenho 80 carros em estoque, 50 são Audi e 30 são multimarcas, entre Cherokee, Explore, Pragero, BMW 528, BMW 540, Mercedes. Quer dizer, a multimarca que você quer, o Audi que você quer, com procedência, revisados, com garantia e usado com nota fiscal, que você encontra com muita qualidade, hein? E o bom atendimento, na hora que você vai comprar o seu veículo. Pode trazer o seu, eles vão fazer uma boa avaliação, vai fazer financiamento, na hora de realizar o seu sonho, que é comprar o carro, é aqui que você vai. Sorana Audi, Audi Sorana, aqui na Vida Pedroso de Moraes, o número? 1-552 em Pienros, próxima à Praça Panamericana. Telefone? 30-97-0002, telefone do Bom Negócio, em Audi, principalmente. Você viu só quantas ofertas? Pensou em Audi Semi Novos, pensou aqui Audi Sorana, agora tem muito mais. A Jana está diretamente lá na Sorana, trazendo mais ofertas pra você.